E o Vasco conseguiu a virada, venceu de 2 a 1 para cima do Atlético Paranaense, gols aí do Verrete de cabeça no final para sacramentar a vitória. Ao final da partida tivemos confusão aí e quinta-feira temos esse duelo novamente agora pela Copa do Brasil. Tem que soltar, tem que fazer uma vinheta, tem que fazer uma vinheta de cenas lamentáveis, aí roda a vinheta. O segurança do Vasco ali tretando, não é eu hein. O Souza foi lá tirar o segurança do Vasco que por algum motivo se estranhou ali com integrantes do Atlético Paranaense. Sem necessidade isso aí né, então existe a menor necessidade disso acontecer. E tá só empurra daqui, empurra de lá né. Olha isso. Triste. E vão se enfrentar de novo. Na quinta-feira e o jogo de volta em Curitiba. O Souza tá ali tentando tirar todo mundo, tentando afastar os companheiros dessa confusão. O Maicon também chega por ali. Jogadores do Atlético, o Nicão também usando de toda a sua experiência pra tentar evitar qualquer tipo de problema maior. E o jogo termina em São Januário com três pontos na conta do Vasco da Gama de virada derrotando o Atlético. Parece que já deu uma acalmada. O Thiago Heleno tá ali, o Hugo Moura tá segurando o Thiago Heleno. O Souza tá de parabéns aí cara. O Souza correu daqui pra lá, puxou um, tirou outro. Ele que segurou pelo menos aí 50% da galera. Agora tá todo mundo indo na mesma direção. Futebol tem uns negócios, cara, que as pessoas às vezes brigam e não sabem nem mais porquê que tão brigando. Agora tá todo mundo indo ali, ó, pra mesma direção e tal, tudo de boa. Ainda bem. Tá tudo calmo já na colina, tudo calmo em São Januário. E a gente espera que seja assim também, né? Os dois próximos confrontos entre Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Ô Paulo Nunes, o jogo foi bom. Te agradou a partida? Me agradou. Primeiro tempo, tô com o Renata total do Atlético. Time organizado, estruturado, sabendo como marcar, como atacar, né? Tirando os espaços do Vasco. No segundo tempo, o Vasco veio na pressão, veio na força. Aí, ó. Ó como começou a confusão. É, tá aí o início da confusão. Essa segurança se chama Betinho do Vasco. Foi com segurança mesmo. O que o Betinho tá fazendo ali? Ele quase acertou o Souza ali. Assim, a imagem é clara, que a confusão é com o segurança do Vasco. Mas não dá pra saber o motivo, o início disso tudo. É, o que importa nesse momento é que já tá tudo contornado. Tudo, tudo resolvido. Nicão. E os jogadores deixando em paz o campo de jogo. Ó, isso que é bonito. É o garotão aí, ó. Com a cruz de malta no peito. Nicão, Nicão. Nicão vai falar. Fala aí, Nicão. É, o Nicão tava aqui já posicionado, mas foi voltar a tirar a satisfação com o Betinho ali. Os jogadores do Atlético Paranaense estão indo ali tirar a satisfação com ele. Ah, gente. Começou uma confusão agora. Ah, pera aí, gente. O segurança do Vasco também tá perdendo a noção, cara. Tá descontrolado isso aí. A menor necessidade. O Vasco é o... É o anfitrião, pô. É o dom da casa. Tem que... Não tem que permitir um negócio desse. Pô, sem necessidade alguma isso aí, ó. Já tava tudo controlado. Tava tudo resolvido. E segurança. Segurança que tinha que acalmar. Conter o problema. Ele que tá brigando. Olha, agora eu fiquei até curioso pra saber por quê. Porque realmente... É... O segurança do Vasco tá bem descontrolado. Ele perdeu ali o controle. E vamos ver o motivo disso, né? Agora, de qualquer maneira, acho que nada... Justifica. Já vamos esperar as informações. Vamos lá. É o Bolsonaro dos caras aqui que tá querendo brigar o tempo todo. A gente separando, o cara quer brigar. Palavras do Thiago Heleno aqui. Ó, e continua ali a confusãozinha ali no... The Michael tá ali embalado. O chamado... É o Nicão experiente. Michael experiente. Vamos ver se estanca essa briga, né? Para com essa confusão aí. O Trachetes, que tava aqui no Vasco até outro dia. Estão argumentando, conversando. Pra tentar resolver esse problema que aparentemente já tava resolvido. E do nada estourou de novo. A confusão apareceu de novo. Novamente parece que tá de gol. O que que houve? Nada, nada. Confusão normal do jogo. Sangue quente faz parte. Palavras do Michael. É, sangue quente, coisa de jogo. Palavras aí do Michael. Vamos lá, vamos pro campo. Lívia Laranjeira. Dandão, o Verrete tá aqui pra bater um papo com a gente. Autor do gol da vitória do Vasco. Verrete, queria que você falasse do jogo, do teu gol. Mas queria que você falasse também desse fim de jogo quente. Queria que se você pudesse explicar pra gente, se você entendeu o que que aconteceu aí nesse começo de confusão. Um jogo muito importante para tudo o que vai vir. Muito difícil. Um jogo muito importante para o Brasil, um rival que sempre briga na parte de arriba da tabela. Que a gente vai enfrentar na Copa do Brasil quinta-feira. Mas nós pensamos no jogo de hoje. Sabíamos que tínhamos que ganhar, que fazemos um bom jogo. O primeiro tempo não foi bom. Melhoramos a atitude no segundo tempo. Fomos mais para frente. Vasco, aqui, em sua casa, tem que jogar mais para frente. Conseguimos o empate, fizemos outro gol que foi impedimento. E conseguimos o gol da vitória. Para tudo o que vai vir, é muito importante. A gente não tinha que pensar no quinta-feira, tinha que pensar hoje. E isso foi o que fizemos. Um rival muito bom. Que joga bem, que é duro. Mas supimos vencerlo. No final, eu não sei o que aconteceu. Não me gostou para nada. Nós temos que comemorar. Ganhar muito, muito importante. Fazer o que fizemos, não, não. Não me gostou para nada. Temos que ser mais inteligentes. Ao vivo, o árbitro indo no VAR para analisar a confusão. Vamos ver o que ele vai analisar, porque a súmula depois vai dizer. Isso aí já é o momento pós. Não tem nenhum jogador do Vasco ali envolvido, mas tem o segurança do Vasco. A arbitragem saiu e voltou para o campo. Está olhando tudo no VAR. Pois é, o VAR está aí analisando esse momento, que é um segundo momento da confusão, né? Eu acho que tinham que mostrar para ele lá atrás também. Está aí o momento em que o árbitro está analisando as imagens do pós-jogo. Mas essa é uma segunda confusão. Teve uma primeira lá atrás, que eu acho que o árbitro também vai analisar. Está aí, ó. Ele foi agredido também. O segurança ali continuou forte, mas, ó, teve também uma tentativa de agressão de um jogador do Atlético Paranaense que chega nesse momento. Aí ele vai e arma para soltar o golpe, para dar ali o soco. E o segurança acabou até, inclusive, escorregando. É momento, repito, que tinha que ter uma vinheta, às vezes, para o futebol brasileiro, o vinheta de cenas lamentáveis. Aí solta a vinhetinha para isso aí. E está virando rotina, né? Já aconteceu isso há um tempo atrás agora, no Clássico lá em São Paulo. e agora de novo. Perigoso isso. E aí, sem dúvida, o PC também está analisando, né, o nosso especialista e durante a nossa programação ele traz a opinião dele do que pode acontecer, né? Pós-jogo, é claro que a súmula vai dizer. O que o senhor decidiu? O que o senhor decidiu, por favor? A gondula dele. Ele não quis falar ali com com o Pedro Neville. Ele vai colocar na súmula. Vai estar na súmula do jogo. E o árbitro não fala, né? Não adianta, porque o árbitro não fala no futebol brasileiro, não fala durante o jogo. Não tem... não tem... Sim. Obrigada.